Como? Onde? Por quem? E sob que condições as roupas que usamos são feitas? Esses são questionamentos que os consumidores estão cada vez mais se fazendo. A indústria da moda é uma das mais poluentes em todo o mundo e está na mira de clientes mais engajados e preocupados com os impactos do setor no meio ambiente. E para avaliar que marcas nacionais possuem um compromisso com a sustentabilidade, em 2021 foi lançada a quarta edição do Índice de Transparência da Moda no Brasil, tema do Rio em Foco, que começa agora. Vem comigo! No programa de hoje, eu converso com a coordenadora educacional e gestora do Índice de Transparência Brasil 2021, Isabela Lúlio, e a gestora de moda do Sebrae, Camila Araújo. Oi, Isabela! Oi, Camila! Olá! Olá! Camila, para abrir o programa, eu queria que você explicasse um pouco para a gente sobre essa questão da transparência na moda, principalmente em meio à pandemia. A gente tem falado muito sobre a questão ambiental e os impactos da produção da indústria da moda no meio ambiente já são conhecidos há muito tempo. Qual a importância desse olhar e de voltar o olhar para essa questão da produção mais sustentável da moda? Como você falou, a gente tem esse histórico dentro da indústria da moda, da questão poluente e de vários outros países. Eu acho que a transparência vem como algo fundamental para a gente mudar um pouco a forma de ver esse segmento, tanto para as grandes empresas quanto para os pequenos negócios. Eu acho que, um pouco como o Sebrae também, é difícil para a pequena empresa enxergar esse cenário e entender que ela também pode contribuir para o aumento dessas medidas. É uma mudança de paradigma, é uma mudança muito intuitiva, mas extremamente necessária no mundo da indústria da indústria, onde os consumidores querem mais e mais saber o origem do que eles estão consumindo, o que o produto tem feito, de que forma ele impactou o meio ambiente ou não, quais são as relações sociais que existem para aquele produto ser feito, qual é a política de governança que existe na cadeia dos investidores daquele produto ali, com, às vezes, uma relação com uma grande empresa. Então, a gente trazer essa transparência para o consumidor final, para o cliente que funciona esse produto, ao meu ver, é essencial e para a indústria, para mim, não caminho sem volta. Acho que é uma mudança total e totalmente serene. Eu acho que não tem mais volta, não caminho sem volta não. Isabela, e como é que é esse processo de levantamento das informações? Como é que é o encontro com as empresas para conhecer justamente esse processo de governança, quais são as iniciativas que elas tomam e quais os fatores que são analisados nesse índice de transparência? Bom, o Índice de Transparência da Moda, ele é um projeto global, que ele existe desde 2016, então a primeira edição dele foi com marcas globais, feito em Londres, pela sede do Fashion Revolution, e em 2018 ele veio para o Brasil, exatamente por conta da riqueza que a gente tem da indústria da moda, tanto da indústria quanto do varejo da moda, falando de grandes, médios e pequenas empresas. E porque o Brasil é um dos maiores países do Ocidente produtores de roupa, então vendo toda essa riqueza e com todas as problemáticas também que a Camila já falou um pouquinho, a gente entendeu que era super importante trazer esse projeto para o Brasil. Então ele acontece desde 2018 e ele avalia as grandes marcas e varejistas, o que elas estão divulgando publicamente sobre suas práticas, impactos, governança, enfim, políticas, tudo relacionado aos impactos sociais e ambientais, né? Então a gente tem uma metodologia que é um questionário, com mais de 200, 245 indicadores, então ele é bem abrangente. Então a gente olha desde políticas que a empresa tem para os seus próprios funcionários e para os seus fornecedores também, entendendo a importância dessa cadeia produtiva, detalhes de governança, se publica listas de fornecedores, né? Então se a gente consegue enxergar aonde estão quem fez nossas roupas, né? Onde estão essas pessoas. A gente também olha para avaliação de fornecedores, devida diligência e esses tópicos que a gente fala tanto hoje em dia, né? Então igualdade racial, igualdade de gênero, superprodução, resíduos, pegada hídrica, pegada de carbono, enfim, são muitos temas, né? Então a gente entende que é super importante trazer essa análise aqui para o Brasil, realmente para a gente ter esse panorama da transparência, né? Em todo o setor do restuário. Para que isso possa também, né? A gente possa ter essa mudança que realmente ela vai acontecer de qualquer forma, né? Então para a gente entender como que está o cenário aí. Camila, um dos pontos importantes aqui que a Isabela trouxe foi justamente a participação do Brasil no cenário da moda, da indústria da moda. Grande parte desses fornecedores de grandes marcas são brasileiros e muitas vezes micro e pequenas empresas. Como é que é esse trabalho para fazer chegar essas informações, né? Sobre o que tem que ficar dentro do escopo do trabalho das micro e pequenas empresas, veja a importância da sustentabilidade nesse setor para o desenvolvimento e para a conquista também de novos mercados? Não, o Sebrae já atua em diversas frentes há bastante tempo com essa questão do relacionamento dentro da indústria da moda, da pequena empresa, né? Que na grande maioria, dentro da cadeia da moda, é fornecedor e faz parte, é parte totalmente essencial do envolvimento dos produtos. Então, a gente tem diversas frentes, como o planejamento produtivo, editais que tratam exatamente da sustentabilidade dentro das empresas da moda, né? Aqui no Rio, a gente teve dois editais de moda sustentável, 2017 e 2019, focado em práticas sustentáveis, na melhoria dessas relações das empresas, né? Intelações mais justas, onde a gente teve aí um incremento de mais de 70%, né? Na implementação de práticas de mais empresas desenvolvidas, cerca de 90 empresas, né? Nos dois editais selecionados para a Paribra de Agentes, passando por um ciclo de capacitações. Então, assim, foi muito rico, muito interessante essa participação. E para isso, como eu falei, os projetos de encadeamento produtivo, onde a gente, através da parceria com uma grande empresa, uma grande marca, um grande grupo atuante no segmento, a gente capacita os pequenos negócios envolvidos na cadeia produtiva, né? Dessa grande player, onde a gente está tratando a questão das políticas corporativas, né? Isso vai envolver o cronograma de atividade dessas empresas. Então, a gente tenta alinhar, né? Afinar essas políticas corporativas o máximo possível e trazer também o conhecimento de sustentabilidade, quanto ambiental, quanto social, que é um pedido também dessas empresas, né? Enquanto negócio e que incrementa ainda mais essa relação com a grande empresa dentro desse modelo, né? De programa. Então, a gente trabalha hoje com essa gente, né? Isabela, dentro dessa quarta edição, quais foram os principais destaques que você poderia trazer aqui para a gente desse índice de transparência da moda? É, acho que é importante a gente destacar, né? Que a média, ela ainda, infelizmente, é baixa, né? Então, a gente pega ali, são 50 das maiores marcas e varejistas brasileiras. Então, até se você olhar depois a lista, são várias, a grande maioria todo mundo conhece. E a média foi 18%, então, de 100%, né? Então, a gente vê ali que está muito abaixo ainda do esperado e do que deveria ser. Mas, olhando pelo lado bom, se a gente olha o primeiro, porque quando a gente começou em 2018, a pesquisa avaliava somente 20 marcas, né? E a cada ano a gente aumenta a 10. Então, foi de 20 para 50. Se a gente pega esse grupo de 20, que continuou na pesquisa até o ano passado, né? Elas tiveram uma média de 30%, se a gente olhar só esse recorte. O que é um aumento de quando elas começaram, né? A gente teve um bom aumento aí dessa média. Então, a gente consegue perceber que quando a empresa, ela começa nesse processo da transparência e ela emprega ali uma atenção, uma energia aqui, as coisas melhoram, né? Então, essa média tende a melhorar. Então, acho que isso é um fator super importante. Mas também acho legal a gente lembrar que das 50 marcas, 17 zeraram. Ou seja, até isso também que leva a média para baixo, né? Ou seja, elas não têm nenhuma informação nos seus sites sobre qualquer uma das questões que a gente olha no índice. Então, realmente é um site que é muito direcionado somente para a venda ou um site realmente que não tem nenhuma informação das que a gente busca. Então, se a gente olha no recorte das 50, é um número muito grande ainda, 17, sem nenhuma informação. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. E foco aqui política e economia caminham juntas.